Tchau, tchau. Em que sentido tu acha que, como é que foi no fim essa chegada do Cariani, não sei o que, também tem algumas outras chegadas também, né? E o time de vocês tá ficando grande pra caralho. E porra, é o que? Onde tem mais atleta, tem atleta pra caralho, né? Em número de atleta é o que tem mais. A gente tem mais de 300 influenciadores tiktokers e... Mais atleta pra caralho. Só de tiktok. De Instagram. Vocês estavam lá nesse... Tem uns mil. Obviamente, né? No Arnold agora. Não tava? Não. Como growth, como stand de growth, não. Não deu tempo. Não deu tempo de compactuar tudo. Mas e curtir o evento também, não? Nós fomos. Nós fomos convidados pela... Nós fizemos um programa juntos. É. Eu e o Júlio. Nós fomos convidados pela produção do Arnold, da organização, né? Fizemos o Arnold Talks. Puts, eu não pude ir nesse, cara. Eu não tava aqui. O Jean que foi lá, ele foi no sábado e no domingo, mas... Tá muito cheio, cara. Então, e ele falou isso, que tava muito cheio. Era 90 mil pessoas, cara. Era bizarro. Circulou 90 mil pessoas ali. Isso é a média mesmo dos outros anos também? Todo ano vem subindo. É. Porque... Subiu acho que 20 mil pessoas por esse ano. É. Muita gente, né, cara? É. E porra, e o... Um dos caras que brilhou lá foi o Brandão também, né? Brandão, Brandão. Não só lá. Não só lá. Ele vem brilhando de uma maneira incrível. Realmente, é um cara que trabalhou pra estar onde tá ali, cara. É o ano do Brandão. É o ano dele. Porra, e da última vez, quando eu conversei com ele, eu não sei se ele falou ao vivo, eu acho que sim. Que ele me contando que tá tudo acontecendo conforme o planejado. Meu caralho. Essa é a cara do Rafa. Conforme o planejado. Ele é um atleta empresário e que sabe levar a carreira dele com muita gestão. Não só ele, como a Karen. Ele tem paciência. Paciência. Quem é a Karen? A Karen é a esposa dele, que é uma parceira, assim, grande e responsável ali por tudo que o Rafa vem fazendo. É aliada, sabe? Aquela pessoa que ajuda a administrar, que dá a dica, que dá o conselho, dá o caminho. E agora eles vão ser pais, né? Pois é. Carita grávida. Não dá pra entender essas coisas. Como assim, cara? É porque o Drauzio Varela fala que testosterona, hormônio, deixa a pessoa infértil. Só o Drauzio? Antigamente o bodybuilder tá só desmentindo o pobre do Drauzio. Pois é. Felipe Franco teve filho. Ramon teve filho. Brandão agora teve filho. Fabrício Moreira. Fabrício Moreira. Chega a minha vez, pô. Tô duro pra ter um garoto. O Bato já casou? Não, ainda não. Então, não pode nem transar, porra. Pô, mas eu tô esperando. Amém, Jesus. Tu acredita nisso, cara? O quê? Que o cara... Com todo respeito, Léo. A gente já trocou essa ideia antes. Sim, fica à vontade. O cara é o Léo Stronda. Tá. Mansão Tugue Stronda. Tá ligado? Vários papos sinistros. Agora o cara... Agora ele é celibatário. Agora ele... Olha só. Para, mano. Meu Deus. O mentiroso. Conta uma mentira pra nós. Na verdade, eu sigo realmente tudo que eu posso seguir da Bíblia agora. Tu tá de sacanagem que você foi pra França com a tua mulher, ficou lá 15 dias e dormiu em quarto separado. Você vê que eu já diminuí. Não falo palavrão. Conta uma mentira pra nós. Não falo palavrão. Ele não respondeu. Vou chegar lá. Meu namoro é um namoro com uma menina que é japonesa. É uma criação diferente. Confesso a vocês que nem sempre é fácil, mas eu tento seguir o máximo possível. Só que o que eu quis dizer pro Igor naquele podcast é que quando eu me converti e aceitei Jesus, eu fiquei dois anos sem ficar com ninguém, nem um beijo na boca. Ah, bom. Agora melhorou. Mas dois anos é absurdo. Também, né? Pra mim é assim, é absurdo. E agora, namorando, eu fiz um namoro correto. Não tô namorando com cada um na sua casa. Normalmente eu namorava, eu já juntava. Entendeu? Eu não tenho a prática do sexo no namoro, como antes. Entendeu? Então, assim, eu tô caminhando, eu tô namorando uma pessoa com a intenção de casar. Claro. Tu consegue imaginar uma transformação tão fundamental na tua vida assim como aconteceu na minha vida? Mas ainda não faço tudo certo. Não, tudo bem. Tem muita coisa que eu tenho que acertar. Porra, mas olha só. Mudou coisa pra caralho, né? Sim, exato. Assim, isso daí, comparado com o fato de eu ir pra academia, não é a mesma coisa. Você concorda? Não, não. Então, é meio fundamental a parada ali, né? Imagina isso, cara. É porque é um compromisso que você faz com Deus, sabe? A gente brinca assim, a gente zoa, mas é um compromisso que a gente faz com Deus. Não tem como eu tentar explicar pra você o que é que eu sinto e o porquê que eu faço. É diferente. Você só vai sentir na hora que você... Você só vai saber na hora que você sentir o que é. É diferente. A religião, o seu carinho com o espírito é diferente, entendeu? Tu não é um... Tu é religiosaço assim também, não é? Não, mas ele já é casado, né? Isso quer dizer que também não transe? Não, eu quis dizer que ele já pode, sem problemas. Entendi. Mas é incrível como a religião, a religiosidade, né? Como a religiosidade é capaz de mudar a pessoa em 180 graus. Incrível, cara. Eu vi amigos meus mudarem, assim, absurdamente. Eu vi amigos meus deixarem vício, assim, pô. Eu vi, ninguém me contou. Eu tenho uma história assim, eu não sou uma pessoa... Eu acredito muito em Deus, mas não sou uma pessoa muito religiosa. Eu tenho a minha fé e eu tenho a minha intimidade ali com Deus. Mas eu vi uma coisa acontecer que era absurdo. Quando eu era mais jovem, um dos colegas, ele era dependente químico. Ninguém queria saber dele. Tadinho, não é total. A mãe levou ele na igreja a contragosto. Ele foi ameaçado, tipo, se você não for comigo, te expus de casa, sabe? Chegou lá, os diáconos estavam lá na igreja. O pastor olhou e falou assim, traz aquele rapaz. Não sei se a mãe havia conversado, contado o caso, não sei o que lá. Cara, os diáconos... Ele falou assim pra mãe dele, se os diáconos chegarem perto de mim, eu vou sair estapeando todo mundo, que ninguém vai encostar a mão em mim. Você sabia que eu não queria estar aqui. O diáconos segurou ele, o outro segurou, meio que levou amarrado. Igreja de bairro. Sabe essas portinhas? Do tamanho de um bar. Desce o fogo, filho. Meia dúzia de gente. Os dois diáconos cataram ele, levaram ele pro púlpito. O pastor botou a mão nele, cara. Não sou dessa religião, não faço parte disso. Tô dizendo, botou a mão nele, ele desmaiou. Só foi acordar em casa, nunca mais chegou perto de droga. E a mãe já tinha internado, nunca mais, nunca mais. Acontece muito. E ele não continuou na igreja. Nunca foi pra igreja, foi só naquele dia. Nunca mais foi. Agora me explica, cientificamente, como é que fala um negócio desse, cara. Cientificamente não tem explicação. Bom, a mãe tinha perdido as esperanças com o filho. Talvez tenha. Não tem. Talvez tenha. Não tem. Que nem, por exemplo. Sergião, cadê o Sergião? Que nem, por exemplo. Vai conversar com uma entidade. Tá ligado? Eu consigo imaginar algumas razões científicas pra pessoa estar num transe. Eu até acredito que a pessoa acredita que tá incorporado ou qualquer coisa assim. Mas que tá de verdade, aí eu acho que é outros 500. Mas não houve transe. Não houve um momento de ritual pra ele entrar num transe. Ele tava dentro de uma igreja e o pastor só colocou a mão sobre ele. Botou a mão e ele desmaiou. Todo aquele ambiente ali é feito pra te emocionar também, não é? Cara, tem algumas igrejas que têm essa prática. Mas a maioria não é assim. É porque a mídia só vai contar a besteira, né, cara? Não, mas não é que eu não... Quantas igrejas fazem um trabalho fenomenal ajudando pessoas, você nunca vai ver matéria sobre isso, tá ligado? Aí o pastor fez uma cagada, pum, já sai no... Mas nem isso que eu tô falando, nem tô falando que é ruim também, não. É porque é meio que como funciona a parada mesmo. Mas o ser humano... A mensagem não é uma mensagem de amor. O ser humano não é movido a emoções. Sim, pô. Então, eu tô dizendo, não é uma parada ruim. Quando você tá na igreja, você tem uma emoção ali. Então, e talvez essa emoção dispare alguma coisa, assim. Mas aí o cara ser um viciado em drogas e do nada parar? De um dia pra... do dia pra noite? É. Concordo que é raro e difícil de acreditar que... Entendi. Mas tudo bem, tá bom. Eu te contei o testemunho do meu acidente. É. É um negócio bizarro, aconteceu comigo, cara. É que quando a gente conta, é o que eu tô te falando. Tu nunca vai entender se você não sentir. Tá bom, então. Entendeu? Você vai sempre vislumbrar, ter dúvidas. Mas entender, cara. Eu só entendi quando eu falei assim. Pô, vou dar uma chance pra isso aí, cara. É, uma vontade da minha vida era eu realmente queria acreditar nessas paradas aí mesmo. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Ruger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.